Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e é isso mesmo que você leu no título, vai ser lançado um jogo de futebol sem nenhum jogador real, é isso aí, não vai ter Neymar, não vai ter Messi, não vai ter Cristiano Ronaldo, não vai ter Ibrahimovic, não vai ter Haaland, não vai ter Mbappé, não vai ter ninguém que você conheça, todos os jogadores serão criados aleatoriamente aí no Goals, é isso aí, o jogo já tinha sido anunciado há um tempo ainda, ele ainda tem bastante tempo de desenvolvimento, tá pessoal, o jogo está lançado daqui a 2, 3 anos só, que vai ser o lançamento dele, então falta um bom tempo ainda, mas eles lançaram um trailer, e não só isso, um site também, recheado de informações aí sobre esse detalhe, que o jogo não vai contar com jogadores de verdade, apenas com jogadores aí criados pelo sistema deles, que eles estão chamando o sistema de DNA lá, do próprio Goals, né, que vai funcionar mais ou menos igual para quem joga Pokémon aí, vai entender como funciona, que é mais ou menos como o sistema lá de, eu não lembro o nome do Pokémon, mas é aquele sistema que cada Pokémon é único, porque ele tem lá uns atributos que, ah, quando ele sobe de nível, ele sobe mais nesse atributo, ele sobe mais naquele, ele tem mais ataque especial, tem mais defesa, sabe, né, dois Pikachus não são iguais, eles têm atributos diferentes, e cada vez que eles upam de level lá, eles ganham mais atributos dependendo do tipo de DNA que eles têm lá, né, é mais ou menos esse sistema que o Goals também vai utilizar, então, eles até mostram lá no site algumas comparações que vai ter, tipo, um DNA de drible que vai ser baseado no Neymar, no Messi, no Maradona e tal, e ainda vai ser assim, tipo, o Neymar de 2012, o Messi de 2000 e tal, então, vão ter, tipo, vai ser de épocas diferentes, então vai ter, tipo, vários DNAs do Neymar, vários DNA do Messi, sabe, vão ter ainda influências dos jogadores da vida real, mas em como eles constroem esse jogador, né, e isso também variando em vários status, né, drible, chute, corrida, a forma física do jogador, tudo isso vai variar. Outra coisa que vai ser aleatória também vão ser as aparências dos jogadores, se ele vai ter um narigão igual o Ibra, se ele vai ter cabelo comprido, se ele vai ter cabelo curto, se ele vai ser baixinho, se ele vai ser alto, se ele vai ser branco, se ele vai ser negro, sabe, todas essas coisas também serão aleatórias, e o que eles pretendem com isso é fazer com que cada pessoa tenha um time único, né, que você não encontre aí jogadores repetidos durante o jogo inteiro, que todos os jogadores que você enfrente sejam únicos aí, e todos os jogadores que você tenha também sejam únicos, né, porque isso vai criar aí um nível de, um número de combinações muito grande, né, ter essa variedade bem grande, então vai fazer com que você, por exemplo, né, igual acontece muito no FIFA e no E-Football, você vai enfrentar um time, você tem, você comprou o Neymar lá, economizou uma baita grana pra comprar o Neymar no E-Football ou no FIFA, e aí você vai jogar e o primeiro adversário que você enfrenta também tem o mesmo Neymar que você, tá, você, pô, queria eu ter o Neymar e ficar o Neymar contra o Neymar e tal, é meio chato, né, mas no Goals eles, né, não vai ter isso porque não vai ter Neymar, mas eles também querem fazer isso de você não enfrentar jogadores iguais, então meio que criar um novo mundo de futebol dentro do próprio Goals, né, cara, eu acho uma ideia bem legal, é, que dá pra ser explorado de jeitos bons, né, agora é aquele negócio, a gente precisa esperar pra ver se a empresa vai fazer um bom uso dessa ideia, mas eu acho a ideia muito boa, é, e pode ser, é uma, é inovadora, isso ninguém pode negar, e pode ser algo que realmente vá transformar o Goals, assim, tipo, todo mundo joga lá FIFA, E-Football e tal, e também joga um pouquinho de Goals ali, pra, né, pra ter, pra ter essa diferenciação, vai ser um jogo muito único, pelo que eles estão falando e por esse sistema de DNA, né, cara. Então, é basicamente isso, tá, essa é a notícia que eu tinha pra dizer pra vocês, é, lançou ontem já, isso aí, cara, foi surpresa, assim, o Goals não anuncia que eles vão anunciar alguma coisa, e é isso aí, deixa nos comentários agora se você gostou dessa ideia, se você achou ruim, se você achou bacana, é, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... E também... E aí E aí E aí Obrigado.